Música Eu chamo António Marco, represento a nova Pastelaria Parque em Carregal de Sal. Música Os doces fazem parte do nosso dia-a-dia, especialmente nesta altura do ano, com algumas especialidades, tais como o Bolo Rei, o Bolo Rei de Nutella, as Rabanadas, as Bruinhas de Batata, entre outros. Música A experiência na Mais Negócio tem sido muito enriquecedora, tendo aumentado a minha rede de contactos, o meu negócio e especialmente o meu conhecimento sobre as outras áreas presentes no grupo. Música Esperamos por si em Carregal de Sal junto ao Parque Alzira Cláudio. Música Música